Olá, tudo bem? A Schneider Motobombas tem uma super novidade para apresentar. É a Smartbox, um sistema de pressurização residencial com painel digital integrado. Todo o controle da operação está ao alcance de um toque, simples e fácil de usar. A Smartbox foi desenvolvida para manter redes hidráulicas devidamente pressurizadas em toda a casa, ligar um ou mais chuveiros, abrir a torneira da cozinha e do jardim, por exemplo, tudo isso ao mesmo tempo com pressão constante em todos os pontos de consumo. A Smartbox possui inversor de frequência que mantém a pressão do sistema constante de acordo com a demanda. É um equipamento completo, com diversas funcionalidades integradas e o melhor, ao alcance de todos, pois toda a informação está no painel digital. Smartbox, a escolha inteligente em sistemas de pressurização residencial. Veja mais sobre essa novidade no site da Schneider Motobombas.